Eu acho que muita gente fala assim, muita gente sempre diz assim, a novela um dia vai acabar. Eu nunca acreditei nisso. A novela não vai acabar, porque a novela faz parte da cultura brasileira sim. E ela tem o seu espaço. Você pode achar uma novela melhor ou pior, mas ela é necessária. Porque uma novela boa, uma novela que entretém, porque esse é o caminho dela mesmo, ela se faz necessária. Então, por exemplo, tem agora, suponhamos, nesse panorama, tem a novela das seis, a novela das sete. E a novela das seis é uma graça, a novela das sete é uma graça, a novela das oito faz um sucesso extraordinário. Então, você pode concordar se é boa ou se não é, mas se ela tem sucesso, alguma qualidade, o porquê que ela tem qualidade e o porquê que ela faz sucesso. Mas você já teve novelas que não fizeram sucesso, né? Já, já, claro. Agora, quanto aos seriados, eu acho que a Globo, ela está cada vez mais promovendo boas histórias com autores jovens, autores que estão se manifestando e muito bem. Muito, por exemplo, essa segunda chamada é maravilhosa. Não só a segunda chamada, como a história do Bruno Mazet, Os Filhos da Pátria. Aí, se eu for falar de outros roteiristas, como Jorge Moura, por exemplo, ele é, assim, fantástico, né, Ana? A Ana está vibrando ali. Eu acho que esse espaço, cada vez mais, ele está sendo, ele está sendo cada vez mais forte, importante, né? Porque ele mostra que ele tem capacidade, sim, de competir com qualquer outro seriado lá de fora. Isso, o M mostra. Quando você, desculpe te interromper, mas eu acho que tem a ver com o assunto, eu gosto sempre de citar uma história de um amigo meu, Tadeu Django, que é o autor, diretor, roteirista. Ele, uma vez, me contando que estava tendo uma experiência numa clínica com um roteirista estrangeiro, se não me engano, um americano, tudo, e que era um especialista nessas séries, né? E, em determinado momento ali, né, dos alunos, enfim, naquela clínica, ele apresentou um trabalho, um roteiro para a pessoa, né, nesse treinamento, e a pessoa falou assim, está perfeito, isso está ótimo, esses 12 capítulos estão perfeitos para você fazer o primeiro. É! E aí, isso, claro, denota uma agilidade que talvez a gente, na nossa tradição das novelas, tudo, as novelas duravam seis meses. Mas as novelas agora, elas também não estão, elas estão mais ágeis, e elas estão mais curtas. Eu queria saber como é essa experiência para você, se você já notou esse tipo, em algum trabalho teu, esse tipo de mudança em termos de roteiro, se a gente está evoluindo bem nessa área também, que todos apontam como uma carência, né? Existe uma preocupação muito grande, e pessoas muito qualificadas para fazer esse tipo de análise. Às vezes, uma novela, ela propõe, por exemplo, numa sinopse, que ela vai ser maravilhosa. Só que no desenvolver, ela acaba não acontecendo. Como faz quando você está numa novela que é considerada um fracasso? Reza para acabar? Não. Conversa com o autor? Eu não rezo para acabar, não. E também não converso com o autor, o que adianta? Está ali já? Falar para ele, olha, não está bom, você tem que mudar. Melhor. Mas você faz sofrida ou não? Não, não faço nada sofrida, eu faço aquilo que tem que fazer. Porque tem a coisa da obra aberta, não tem, Lilian? Exato. É o seguinte, eu não tenho que defender, eu tenho que defender. Não é um trabalho meu particular que eu posso fechar a minha porta e dizer assim, ah, olha, eu não vou fazer mais. Não, eu sou paga para isso. Agora, se eu me desestabilizar, eu vou desestabilizar todo um elenco, todo um núcleo que está do meu lado. E eu acho que eu, se eu tenho um papel importante e chegar num set e começar a falar, ai, que coisa chata, ai, que isso, ai, que aquilo, o que acontece? Todo mundo vai falar, ai, que coisa chata, ai, que isso, que aquilo. Se eu não tiver uma postura elegante, profissional e pensar assim, faz parte do ofício, o sucesso e os fracassos. Se eu não tiver essa postura, eu carrego comigo, em vez de carregar uma carroça, eu vou desmontando até o fim e dane-se, eu não tenho essa, eu não tenho essa, nunca tive. Ao contrário, e fico brava com quem tem. Mas olha, o Lilian... Fica a dica, galerinha. Eu fico louca da vida quando começo a falar, não assisto, ai, não quero, ai, não resolvo, olha aqui. A coisa, o buraco, é, porque a vida é assim. Se a gente está passando por isso, alguma coisa a gente tem que aprender. O mau humor é contagiante, mas para a nossa sorte a alegria é muito mais, né?